Toma! Cara, nunca erra um lápis, se você erra um lápis é sacanagem Tá maluco? Sou brabo, xará Sou zero um do Brasil, xará E o cara nem me matou Meu jogo começou a lagar do nada Não, minha tela travou Depois de travou, depois que coisou aqui Pai É sacanagem Oxi pai O Platina vai ser meu campeão Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Isso aqui é pra virar clipe mano Isso aqui é Tu gostou dessa? 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 Gostou dessa? Tu gostou dessa?